Como é que tá o clima na sua cidade aí? Tá frio, o inverno tá chegando, com ele vem a necessidade de um abrigo pra quem mora na rua. Aqui em Foz do Iguaçu, a casa de passagem em Lar e Esperança, o antigo albergue noturno, tá passando por uma ampla reforma que vai aumentar a capacidade de atendimento. Veja na reportagem. Na reforma estão sendo usados recursos municipais e estaduais, verba que vai permitir uma grande ampliação nas áreas comuns e também a construção de novos espaços. Com esta ampliação, nós vamos qualificar o serviço. Nós temos aqui recursos de emenda parlamentar municipal, nós temos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social e nós temos recurso de um projeto emergencial que nós enviamos pro Estado e fomos atendidos, né, que estão todos congregados aqui, que vão incidir nas reformas que já estão acontecendo, nas reformas que vão acontecer e na ampliação de um serviço. A obra prevê uma nova cozinha, refeitório mais amplo, escritório, recepção e sala para atividades, além da reforma do telhado. Parte do recurso será usado para reformar esse prédio, que quando estiver pronto, será usado para atender exclusivamente mulheres imigrantes que estejam com crianças ou adolescentes. Com a nova estrutura, será possível ampliar os atendimentos de 30 para 50 pessoas por dia, sendo 40 vagas comuns e 10 preferenciais. Uma grande ajuda para quem já sofre tanto.